Meus prezados irmãos e irmãs que me acompanham neste canal de bênçãos, nesta comunhão e unidade, abençoado o dia, abençoada a semana, é o que eu desejo e rezo por vocês. Existe uma situação pela qual muitos cristãos passam, muitos católicos passam. Essa ideia é desconhecida para outros cristãos que não sejam da comunhão em Cristo na Santa Igreja Católica. Existe um estado de alma que acompanha muita gente, inclusive religiosos, sacerdotes, religiosas, que é o estado de aridez. E muita gente, por não saber, entra em conflito e em casos mais extremos chegam até a perder a fé. A aridez é um estado de alma no qual a alma não sente mais o gozo da presença divina, a alegria da liturgia, o sentido das orações, o porquê dos ritos. Não sente mais a estima pelas coisas de Deus, por sua palavra, pela vida dos santos, pela devoção à Maria. Eu poderia usar uma expressão, é um facio espiritual com as coisas de Deus. Em determinado momento você está muito bem, e esse estar bem parou, cessou. Agora é uma angústia espiritual que lhe acompanha, é uma angústia espiritual que não lhe deixa ir à igreja, que não lhe permite sequer ir à missa. Tem muitos que na aridez vencem essa obstinação e vão para a Santa Missa e devem fazê-lo. Mas existem almas que ficam estagnadas, paradas, como que recolhidas em si a tal ponto que esquecem a presença de Deus. A aridez é permitida por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, para provar o amor de nossas almas, para purificar as nossas impurezas morais, psicológicas, motivacionais, espirituais. É um estado em que a alma está completamente afastada dos sentimentos, das emoções, até mesmo da objetividade da fé. É diferente, muito diferente, de um estado de abatimento contínuo. Na aridez tem dia e hora para acabar. Não confundir com a tibieza, que já é um pecado. É a indiferença completa e total para com Deus e suas coisas. Na aridez você não sente o gosto da oração, sobretudo você que participa de comunidades, de grupos. Você que faz parte da vida religiosa, ir para a capela é um tormento, ir para a capela se torna uma agonia. A Santa Missa, a liturgia das horas, antes do Conselho Vaticano II, chamado de ofício divino. Tão importante, depois da Santa Missa, é uma das expressões mais importantes da sagrada liturgia, o ofício divino, que foi mudado para a liturgia das horas. Você não sente prazer na recitação do texto, inclusive ele se torna pesaroso. Você que tem o costume do rosário, não consegue rezar um terço, que é a terça parte do rosário, daí o nome terço. Você que tinha uma devoção especial à Nossa Senhora, por exemplo, sob o título de Nossa Senhora de Fátima, não lhe apraza o dia 13, as imagens, os broches, as camisas. Não lhe atrai a devoção à Santa Terezinha, você que a amava tanto. Mas espere, você está passando por um período de deserto, de fastio espiritual. E se você procurar um bom diretor espiritual, um sacerdote dedicado ao bem das almas, eles existem, você vai ver que é apenas uma tempestade interior. As procelas desse mar bravio vão se acalmar, as ondas vão se acalmar e a paz voltará a reinar. Cuidado para não confundir aridez com distúrbio psicológico, com alta depressão ou síndrome, com transtorno psiquiátrico, de obsessão e ideia de suicídio, de tristeza psicológica, que é necessário de tratamento clínico-psiquiátrico. Aridez é uma parada brusca na caminhada para Deus. Em determinado momento, minha vida religiosa não faz mais sentido, meus votos, minhas promessas não fazem mais sentido. As constituições, as regras do meu instituto, da minha ordem religiosa me pesam. Há um bloqueio entre mim e Jesus, há um bloqueio entre mim e Deus, entre mim e o Espírito. A minha vida espiritual não flui, a minha comunhão não tem frutos evidentes, por mais que eu faça muito bem a minha ação de graças. Livros como A Imitação de Cristo me causam repugnância. As obras de Santa Tereza, São João da Cruz, Santo Agostinho, Catarina de Sena me causam verdadeira inadaptação interior. Eu não consigo. E justamente porque esses santos falam sobre isso muito bem. Notadamente, Santa Tereza da Ávila e São João da Cruz, mas também Santa Catarina de Sena fala da aridez com uma beleza extraordinária. Ela diz que o noivo vem no jardim da amada e as flores estão murchas. E a reserva de flores está árida. Eu gostei muito esses dias, eu estava lendo na minha meditação, que sempre acontece às dez da manhã aqui no Eremitério, um homem procurou São Francisco de Sales para dizer que estava numa aridez mortal e que se continuasse iria perder a fé. E aquele santo doutor disse para ele, imagine um homem que toca a cítara para o rei. E ele vê que o rei se alegra com as canções, com os sonhos que ele tira da cítara. É um instrumento musical medieval, não é? E o cantor fica muito feliz por ver que o rei se agita no trono e bate palmas e canta e está feliz. E São Francisco de Sales diz para aquele homem, imagine que você, que é o cantor da cítara, perde a audição. E agora você toca, mas não escuta mais o rei. Feliz, com os gracejos, vibrando, lhe aplaudindo, sim, vendo, mas não ouvindo. Pois bem, você está sem audição espiritual, mas continue a tocar a sua música para o rei. Você não escuta mais o rei que canta, o rei que se alegra, o rei que lhe agradece com palavras doces. Você está surdo, nem a cítara você escuta, você toca porque conhece o dedilhado. Pois na aridez, você é um músico que perdeu a audição espiritual, mas continua tocando para o rei, continua cantando para o rei. Eu achei isso de uma amplitude, de uma extraordinária sabedoria daquele santo doutor, que eu tenho usado essa história, essa orientação de São Francisco de Sales nas minhas pregações. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está passando pela aridez, hoje a reflexão é para você. Eu já passei muito, muito. Confesso a vocês que eu cheguei a passar muito mais de um ano numa aridez profunda, e o meu santo diretor espiritual, o padre Manuel Lacerda, que hoje está na bem-aventurança eterna, ele me dizia, eu chegava aí à sua casa todos os dias, tão agoniado que eu estava, ele dizia, quanto mais arda a sua alma, mais deve repercutir o amor não sentido por Deus. O amor que você não sente pela pessoa de Jesus e nem consegue expressar, está dentro, não saiu, só está sufocado pela aridez. E aquele santo homem me suportou durante mais de um ano, e depois voltou a brilhar o sol, a aurora boreal, voltou o lírio no campo, voltou o trigal, o jardim florido onde o noivo vem encontrar-se com a sua alma, com a sua noiva, que é a sua amada. Para longe de todo desespero, saiba que você está sentindo nessa falta de gosto pelas coisas de Deus, esse fastio, como eu disse no começo, se chama aridez, aridez espiritual. Eu lhe aconselho a ler Santa Teresa da Ávila, Caminho de Perfeição, ou as Moradas. Eu lhe convido a ler São João da Cruz, as Cautelas, a Subida do Monte Carmelo. Eu lhe convido a ler as cartas de Santa Catarina de Sena, onde ela orienta um cem número de pessoas que lhe procuravam, reis, rainhas, príncipes, simples pessoas do povoado, religiosas de sua ordem, ela que era a terceira dominicana. As orientações de Santa Catarina são mais precisas. Santa Teresa, São João da Cruz, por causa, além da cultura pessoal, dos arroubos, dos êxtases, chegam a falar uma linguagem que é mais teológica, digamos assim, mais técnica. E às vezes a pessoa abandona o livro, mas não deveria fazer, porque Santa Teresa é extraordinária. Chega um momento em que é muito claro tudo o que ela diz. É muito claro o que São João da Cruz diz. Mas por eles serem místicos, de alta voltagem espiritual, digamos assim, às vezes os escritos são um pouco complicados. Sobretudo São João da Cruz. Já Santa Catarina de Sena é extraordinária na sua simplicidade. Não que Santa Teresa não seja, pelo amor de Deus, não que São João da Cruz não seja, mas quero dizer a vocês que por causa da alta expansão espiritual em que viviam. Então quero deixar para você hoje que está desanimado e está achando que perdeu a fé, está pensando até em mudar de religião, achando que o catolicismo não lhe dá mais água na fonte, achando que o catolicismo não responde mais às suas indagações, e você está passando pela aridez e não sabe e não percebe. Tenha calma, procure um bom sacerdote, procure um orientador espiritual seguro, com bastante firmeza na doutrina da igreja, dos santos, doutores da igreja, dos padres da igreja, dos padres do deserto. E esse deserto interior, daqui a pouco está um jardim florido sem nenhuma poesia boba, verdade teológica. Conte com as minhas orações e saiba, eu passei por isso. E quem passa por isso sabe do que se trata, aridez espiritual. Deus abençoe. Conte com as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana Cristus Dominus, da paróquia de Santa Luzia Meireles e da nossa querida casa-mãe na Aerolândia.